Antes de mais falar em português, depois de ter um mestre de Itália, não é fácil. Então, peço desculpas, obviamente, todos os erros que eu vou cometer aí, inovidavelmente. E peço desculpas também por ter pedido alaneamento desta sessão, por problemas pessoais, educativa. E eu esperava realmente conseguir fazer uma coisa realmente nova. Também, respeito às coisas que eu já tratei em outras situações aqui na faculdade, também em outras situações que estão, efetivamente eu não consegui fazer tudo. E, por isso, algumas das pessoas presentes já sabem mais ou menos poder-me seguir estas traças ou os percursos que eu faço em alguns textos, em particular de Foucault, eu vou tratar particularmente, dizemos, como obviamente é o tema principal do seminário, o último Foucault, e então os últimos cursos que agora, exatamente, o ano passado, vinha-me aparecer também o último curso, então temos, finalmente, uma ideia concursiva. podemos abordar o último pensamento do Foucault em todas as suas partes e também nesta parte última, onde realmente eu espero mostrar algumas coisas, podemos ver também o desenvolvimento de uma filosofia, é um pensamento que também tem, obviamente, relações com o pensamento do Foucault, do antes, o pensamento arqueológico, pensamento genealógico, pensamento dos anos 70, mas que, dizemos, vai abordar um horizonte que também é um horizonte radical, radical, radical inovação, respeito, antes de mais, aos temas da verdade, respeito aos temas, que, obviamente, que foi já tratado em textos, também um pensamento do Foucault, como dos anos 70, como as palavras das coisas, ou mesmo a história da loucura, mas vai tratar, dizemos, de uma maneira absolutamente diferente, para as pessoas que não a estudam, efetivamente, dizemos mais de maneira especialística, Foucault, tenho que dizer também umas coisas mais, ou seja, o Foucault vai tratar, nesses últimos anos, um problema muito particular, ou seja, a possibilidade de individuar tudo, ao longo da história da filosofia do pensamento ocidental, é o problema, dizemos, da subjetividade em relação direta ao problema das práticas da verdade. Nesse sentido, também, é a própria filosofia, a própria tradição filosófica que é posta em questão por Foucault. Foucault, obviamente, tem, atrás de si, todos os autores que, isto tem relação com os autores contemporâneos, como Deleuze, obviamente, mas tem, atrás de si, toda a tradição, também, do século XX, e, obviamente, o Heidegger, de maneira particular, respeito ao assunto da verdade. E o que podemos ver, realmente, é, a partir, dizemos, da publicação destes cursos, destas últimas obras do Foucault, que, lembramos sempre, são cursos, então, são, são, são obras orais, como, mesmo, a metafísica de Aristóteles, não, então, temos, não são obras editadas pelo próprio autor, temos sempre que pensar nisso. Então, também, quando vamos abordar, também, os textos do Foucault, nesta altura, eu tenho algumas dificuldades, como algumas interpretações, algumas interpretações do Foucault nesse sentido, ou seja, de alguns autores, alguns intérpretes que, dizemos, fazem destas obras, dizemos, obras bíblicas, não, ou que há obras canónicas do autor. Eu acho que, sempre, temos, dizemos, que cruzar, de qualquer forma, de cruzar, o pensamento que, por exemplo, Foucault desenvolve nos últimos cursos, com os textos, os artigos, que são, realmente, muitíssimos aqui, porque é das entrevistas que o Foucault faz na mesma época. É, a partir deste cruzamento, que podemos, dizemos, individuar algumas linhas teóricas particulares, que, não, a partir das quais, obviamente, podemos abordar o pensamento do Foucault, do Foucault, nesta altura. Uma linhas teóricas particulares, eu vou tentar mostrar, é... ... ... Sim, pode ser? Sim, acho. Está bem, era simplesmente a apresentação, vamos com a primeira slide. Um dos temas do foco deste período também vai ser o tema, acho, do próximo seminário, da próxima sessão seminarial, que vai ser fechada no próximo mês, é, obviamente, o tema que já tem uma fia crítica muito ampla, ou seja, o tema da tardesia. Eu tenho um título particular sobre o qual eu queria voltar um pouco antes de ir realmente a ler também alguns textos, ou seja, a verdade é a transformação de si, um pensamento do processo cego. Porquê a verdade é a transformação de si? Quando falamos do Foucault dos anos 80, vemos sempre como esta, dizemos, esta arqueologia das práticas da verdade que Foucault está a tratar, está sempre, dizemos, pois que tratamos de práticas de verdade, não simplesmente, dizemos, de leituras, de linhas teóricas, não de verdade, mas sempre de práticas de verdade. Isto está sempre, dizemos, em relação a, dizemos, a problematização do conceito da subjetividade, é também de si. E vemos também, então, como, no caso específico, por exemplo, da tardesia, que, no caso de Foucault, como Foucault vai tratar a análise de alguns textos, em particular, a partir do curso sobre a manéutica do sujeito, depois, no curso sobre o governo dos si e dos outros, é no último curso que é a coragem da verdade, vemos como a paradesia aparece, agora vemos o que é efetivamente a paradesia, a paradesia vai ser, é tratada por Foucault como uma prática de cuidado do si, ou seja, uma prática que, na antiguidade helenística, também um pouco depois, vai ser transformada, depois em outras práticas, tem uma relação direita com o problema da transformação do sujeito, ou seja, da mudança de forma do sujeito. Então, esta, eu acho que seja também a escolha, dizemos, a escolha teórica, por parte do Foucault, da parresia, ou seja, de tratar deste tema da parresia, é também, dizemos, tem que ser posto diretamente a relação com o problema do problema da mudança de formas de subjetivações ocidentais. E vemos também como, este tema, que pode ser também, dizemos, ficou bem tratado também de papéis que são muito específicos da história da filosofia da antiguidade, mas vemos como, dizemos, todo este tema, dizemos, que pertence à parresia, pode ser tratado há muito, nos mesmos anos, também, em formas diferentes, respeito ao problema, por exemplo, que pertence aos homens modernos, ou seja, que significa verdade, tratar da verdade, e tratar de uma mudança de forma, na altura, dizemos, da modernidade. Obviamente, pode me interromper quando quiser, não se... Então, tá, não entendi isso, o que você falou por último. Tratar a parresia como uma mudança em relação à modernidade. Eu vou dizer agora melhor, mas explico. Também. Ou seja, o problema da parresia, a escolha, a própria escolha, dizemos, do tema da parresia, da parte do Foucault, temos, obviamente, não simplesmente querer o texto, não? Mas também compreender como uma escolha específica foi feita para Foucault. Então, porquê? A primeira pergunta que eu faço é, porquê escolher a parresia? Porquê escolher este tema? E, por exemplo, porquê a parresia, em certos termos, em certos autores, como o Foucault faz em alguns textos? E, pois que, nos mesmos anos, deve-se que, nos mesmos anos, o Foucault vai tratar do problema mesmo da mudança de forma, da subjetividade, também na modernidade, vemos como o problema da parresia está diretamente em relação a este tema. Então, são temas diferentes, estudos diferentes também, mas que têm, dizemos, uma linha comum, muito cheia específica, ou seja, de ver como, quais se formam as práticas, quais são também as práticas possíveis, pelas quais, na modernidade, obviamente, e, no caso da parresia, na antiguidade, o sujeito ou a subjetividade mudou de forma ou aconteceu que, dizemos, desenvolveu a possibilidade de mudar de forma, dizemos, ou que, na antiguidade, por exemplo, a crista era, e foi também, até os nossos dias, a ideia de mudar de vida, como também no filme de Paulo Rocha, mudar de vida, que, efetivamente, tem uma relação direita, dizemos, com práticas específicas de relação da verdade, ou seja, o que vemos no caso, no caso da parresia, é, na minha interpretação, exatamente, 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 ou seja, a possibilidade de tratar, a partir da verdade, uma mudança, uma transformação do sujeito, do sujeito em si. Mas vamos fazer o que, pois, Foucault entende como, como pareceu francês, acho que seja... Não. Como é, não é como você? Então, você, você não sabe o que, pois. Então, você, você não sabe o que, pois, você, vou ler, depois vou falar o que você. A parésia é, então, em dois motos, o coragem da lévitação, que é o que passa e passa o risco de dizer, em depí de tudo, toda a verdade que pensa, mas é também o coragem do interlocutor que aceita de receber como o rei a verdade blessante que ele entende. Então, a parésia é um tempo de espalhagem, a coragem da verdade, e nas pessoas que falam e que tomam o risco de dizer, em depí de tudo, toda a verdade que ele pensa, mas é assim a coragem do interlocutor que aceita de receber como verdadeira a verdade ferida, que ferre, a verdade que ele ouve. E, então, duas coisas a partir disso. A parésia, ou seja, são quatro linhas que eu tomei do texto sobre a coragem da verdade, que é, efetivamente, o último curso do Foucault. E vemos, então, que, dizemos, Foucault distingue duas coisas, dizemos, de uma parte, dizemos, a coragem, a coragem que quem fala, quem fala, tem, tem, e porquê coragem? Porque tem também a necessidade de correr um risco. Então, não é simplesmente dizer, vou como dizer a verdade, dizer, como se chama Maria, Maria, como se chama Nelly, Nelly, é dizer a verdade a partir de uma ocasião ou de uma situação de risco. Isto acho que seja o primeiro ponto que temos de ter, dizemos, perante nós. A coragem das pessoas que usam esta verdade, que ouvem esta verdade, e que aceitam, também, a possibilidade de receber esta verdade de parte de uma outra pessoa. Então, temos uma relação que não é simplesmente uma relação singular, não é uma relação ideal, não é uma pessoa que diz a verdade, que pode ser qualquer. Mas temos duas, dizemos, dois focos, dois focos de tradição. É uma ação, né, Adelão? É uma ação na qual duas pessoas, pode ser duas pessoas, vemos também como Foucault, pode ser que não o vemos agora, mas depois, falando entre nós, pode ser que o papel lá vai ser absorvido e discutido. Mas são, dizemos, dois focos, pode ser a duas pessoas, pode ser a de dois agentes, em termos gerais, que corram um risco, que corram um risco numa ocasião específica, e que este risco também pertence, digamos, à noção, à noção da verdade. Então, não é um dizer a verdade em si, mas é um dizer a verdade que também põe em dificuldade as pessoas que podem ouvir ou que pronunciam esta verdade. e que acho também que seja importante notar, como Foucault, neste caso, também sem o texto oral, ou seja, é uma verdade que fere, uma verita, uma verita, uma verita blessante, é uma verdade que fere. então, não pode existir parrasia sem esta, dizemos, ferida, sem esta ferida do fundo que pertence às relações entre pessoas. e vemos também como neste caso, e acrescento agora, mas depois veremos, como também esta prática específica, que é uma prática específica que focou em diferentes autores a partir da Antiguidade Clássica, até dizemos aos estoicos, até aos estoicos, até dizemos também em diferentes transformações aos autores cristãos, e também como esta mesma prática, dizemos que é sempre uma prática de verdade que fere, de verdade que fere, bem ser absorvida pelos próprios autores cristãos, e bem ser absorvida então por toda a tradição cristã, até, dizemos, até a modernidade, até os nossos dias. Então, o que fazer, dizemos, dessa verdade que fere, uma arqueologia da verdade que fere, isto é, efetivamente, no meu ponto de vista, a arqueologia que o Foucault faz da Parnesia. Vamos com a seguinte, e, vou olhar também isto, é sempre do mesmo, do mesmo texto, ao coragem da verdade, também, se temos, dizemos, alguma, algumas noções mais sobre a questão da Parnesia. Ou seja, a Parnesia estabelece, então, entre, a pessoa que fala que é alguém que diz uma ligação forte, necessária, constitutiva, mas abre, sobre a forma do risco, a ligação entre a pessoa que fala e a pessoa que... a pessoa que... a pessoa se... 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 por isso, além de tudo, a pessoa, a forma, uma pessoa se endereça, pode sempre não receber, também, não receber, se... 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 ou... 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 então, é por isso que dizemos, também, o problema da Parnesia, dizemos como um problema, também, que tem a ver com duas pessoas, como dois focos que têm uma relação, que construam uma relação entre... entre si. E, obviamente, o papel essencial, o papel essencial desta... desta relação é a possibilidade que essas pessoas encontram uma porta entre... entre si. E se isso não acontece, de mente, não acontece, porque um, uma das duas pessoas não quer, efetivamente, que este, que este pacto, porque o, o Foucault, porque o próprio fala também do ato parcial, que efetivamente este pacto não, não tem sentido, não pode, não pode, não pode, e pensam, então, a pessoa que recebe esta verdade pode ser ferida, pode também rejeitá-la, e pode também punir, punir, não é possível? o engarço das pessoas que a dita verdade, e isto, obviamente, é, dizemos, o campo do risco, não? Porque a pessoa a qual eu digo a verdade tem também um poder de engarço de mim ou de fazer, dizemos, de pôr relação até a minha vida, até a minha vida, como o último campo que é a minha vida. Então, a retórica, isto aqui é uma, está a falar, dizemos, da diferença entre retórica e parazia, então, a retórica não implica a ligação entre a pessoa que fala é a pessoa que diz, mas que tente simplesmente de instaurar uma ligação constrangente, constrangente? que constrangente? constrangente. 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 Que implica. Sim, uma ligação do poder entre a pessoa entre o que é dito e a pessoa a qual vai ser interessado. A parazia, ao contrário, implica uma ligação forte constituente entre a pessoa que fala e também não simplesmente entre a pessoa que fala e a outra pessoa que ouve, mas também entre a pessoa que fala e o enunciado o próprio enunciado, ou seja, o que é dito e abre por efeito próprio da verdade, por efeito das feridas das feridas da verdade, a possibilidade de uma ruptura entre, de uma ruptura de ligação entre a pessoa que fala e a pessoa atual. e isso vai ser em essência. Dizons-me que é schématicamente, continuo francês pelo reteiro, e, ou em tout capa parfaitement, entramont para a eficácia que contraem os outros. O parazia, o parazia, o sujeito da parazia, ao contrário, vai ser o dizer corajoso. O dizer? Como dizer? O falante, o falante corajoso. O falante corajoso de uma verdade, onde o risco próprio é este em uma relação e em relação a outra. Onde, efetivamente, o risco está em relação com o outro. Então, temos, a partir dessas duas coisas, temos uma definição, um horizonte próprio do qual é a partir. Não sei se todos, se estou a falar de coisas que podem ser completamente não ou eu acho ou não sei. Não, a gente entende. acompanhando. Mencionamos. Então, e dizemos, por dizer quais são, dizemos, os temas principais que pertencem à noção do parazia. Vamos continuar. aqui aparece, aqui estamos num curso que não é o curso da Coragem da Daidade, o curso sobre o governo do si e dos outros, então, o penúltimo curso do Michel Foucault, que dizemos, aborda pelas primeiras vezes, pela primeira vez, alguns temas entre os outros, aquilo da parazia, e que efetivamente mostra também, dizemos, quais são as direções que Foucault aborda nesta altura. Não existe parazia, senão, onde há liberdade na enunciação da verdade, liberdade do ato pelo qual o sujeito diz a verdade, e liberdade também deste pacto, pelo qual o sujeito que fala liga-se ao enunciado e à enunciação da verdade. E nesta medida, a curação da parazia, não encontramos o estatuto social, institucional do sujeito, mas encontramos o acurá-los. Então, aqui, novamente, aqui novamente, então, dizemos, o problema que preocupou Pouen em casa, dizemos, como, efetivamente, o problema da coragem, ou seja, o problema que já sabemos o que significa coragem, ou seja, atravessar um campo de risco, um horizonte de risco que está ao centro de uma relação, que pode ser uma relação qualquer, porque, efetivamente, o Foucault estuda casos particulares de amizades filosóficas, assim como o estuda, por exemplo, casos particulares em autores mais antigos dos estoicos, no caso, por exemplo, da relação que pode ter entre o príncipe o tirano e o sujeito, o próprio filósofo, que vai dizer, que diz a verdade ao príncipe e, dizendo a verdade, corre também o risco de ser matado, de ser exiliado, de ser também do risco da sua própria vida. Então, o parrisiasta, que, em algum caso, é, efetivamente, o filósofo, em algum caso, em outros casos, simplesmente é, pode ser, como no caso que Foucault trata do amigo, pode ser, também, do amante, como no caso da antiguidade, as relações poderiam ser, também, muito, muito diferentes, por exemplo, das nossas. Mas, o parrisiasta, então, aquilo que utiliza parrisiasta é o homem verídico. Ou seja, isto é, a pessoa tem a coragem de riscar ou de dizer verdadeiro. é que risca, este dizer verdadeiro, ao interior de um pacto consigo mesmo. É, na mesma altura, então, consigo mesmo, é, também, sendo, o enunciador da verdade. Isto é, o bíblico. aqui tem, também, uma referência, a um tema que também pertence aos meus estudos, como, efetivamente, Nietzsche, a prática filosófica de Nietzscheana, também retoma algumas, não podemos dizer, uma interpretação do Foucault, mas, como a prática filosófica de Nietzscheana retoma algumas formas, dizemos, de verdade pública, de correr risco de uma verdade pública, quer, por transformar, o próprio espaço público, quer, por transformar com os sujeitos desses espaços públicos. Mas, aqui vemos, efetivamente, até, até agora, esta é, a última, como, efetivamente, o tema próprio, o próprio tema da parresia, está, diretamente, em relação com, como o tema, dizemos, da coragem, com o tema do risco. E, como, esses temas, quer da coragem, quer do risco, têm, uma, uma direção, uma possibilidade, também, de interpretação, de interrogação, como, a questão, efetivamente, dizemos, da, da liberdade. Ou seja, o que significa, o que significa, ser livres, ser livres, dizendo a verdade, o que significa, são, dizemos, questões, que, a partir desses textos, podemos, já pôr, ou seja, o que significa, ser livres, de fazer um pacto, e de correr um risco, ao interior, de uma relação. O que significa, também, produzir, uma subjetividade, ao interior, de um espaço relacional, ao interior, do qual, a subjetividade, pode, e também, é necessário, que, mude de forma, que seja, exposta, a mudança, de forma, a partir, da possibilidade, de pronunciar, uma, uma determinada, e, vou ler também, também, isto, porque, haja, parecia, é preciso, que, no ato da verdade, no ato da verdade, haja, antes de mais, manifestação, de uma ligação, entre a verdade dita, e, o pensamento, da pessoa, a vida, que, se tem, esta verdade, de uma ligação, entre os dois, interlocutores, e, obviamente, daqui, este novo trato, da parresia, a parresia, que implica, uma certa forma, de coragem, coragem, na fórmula, mínima, consiste, no facto, que o parresiaço, risca, também, de, é isto importante, falhar, de desfazer, de desfazer, de desnudar, não, desligar, não, desnudar, não é desligar, é desnudar, é desfazer os nós, desnudar, 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 de desnudar, esta relação com o outro, que também deu a possibilidade, deste discurso, de qualquer forma, o parresiaço da risca, é difícil, falar francês, de cortar esta relação, que é a condição própria, da possibilidade, do discurso, então, estamos, num campo, que é um campo, extremamente frágil, daqui também, dizemos, o tema do desassossego, que eu, dizemos, levantei na parte do título, é um campo, efetivamente frágil, ou seja, a possibilidade de imaginar, uma forma, relacional, que é a forma, dizemos, própria da parresia, mas que, vemos, como Foucault, dizemos, vai tratar, em outros textos, também, na sua, própria, atualidade, ética, e política, ou seja, como, Foucault, como pessoa que vive, no interno do século XX, como intelectual, do século XX, ou seja, a possibilidade, então, de imaginar, de avançar, um horizonte, que é um horizonte público, mas que é, também, sempre, um horizonte, também, ético, relacional, tão frágil, tão frágil, quanto é frágil, a possibilidade, de risco, que os interlocutores, aceitam, aceitando, verdade, que o intelectual, ou a pessoa, vai, vai pronunciar. Mas, essa coragem, pode, também, tomar, em alguns casos, uma forma, maximal, quando, por dizer a verdade, não simplesmente, não só, será preciso, aceitar, depois, em questão, relação pessoal, amical, que, se pode ter, como, a pessoa que fala, mas, pode acontecer, também, que, a pessoa, risco, seja, ou seja, a conduta, risca, também, a própria, a própria vida. Platão, como, era um dos exemplos, que eu já, que eu já mencionei, sublinhei, Platão, quando, vamos ver, quando, ele vai encontrar, o, Dionísio, 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 o velho, isto é, voltado pelo Platão, diz, a Dionísio, que o tirano, do Cidador, como são, algumas coisas, verdadeiras, e que, ferram, assim, sim, ferram, o tirano, assim, que ele, que ele, pode conceber, o projeto, de matar, Platão, coisa que, ela não vai, poder fazer, mas, Platão, no fundo, sabia, sabia, o risco, que ele podia correr, e, aceita, o risco, a paralisia, então, arrisca, não simplesmente, a relação estabelecida, entre a pessoa que fala, e a pessoa a qual, a fala de verdade, é interessada, mas, ao limite, ela arrisca, arrisca, também, a existência, da pessoa que fala, quando, ao menos, o interlocutor, tem um poder, sobre a pessoa, sobre a pessoa, a própria pessoa que fala, e, esse, e este, dizer, esse interlocutor, não pode, ter consigo, não pode, suportar, suportar, a verdade, que é, é interessada, a ele. Então, vemos, também, como, a paradisia, no caso, por exemplo, da missada, no caso, de uma, digamos, de uma agenda, de transformação, da, da, das relações, éticas, nos primeiros séculos, dizemos, da, da, e, no caso, dos estoicos, também, também, mais além, mas, também, aqui, vemos, dizemos, um caso, que é, efetivamente, um caso político, ou seja, como, a paradisia vai ser, efetivamente, foi utilizada, foi tratada, ao interior, de um espaço, de um espaço político. Então, aqui, dizemos, acabamos com, esse discurso, sobre, a, a, a noção da paradisia, é, só para tirar, algumas, algumas, algumas linhas, é, vemos, como, Foucault trata, dizemos, da noção da paradisia, em relação, dizemos, a, a, um horizonte, ao horizonte estratégico, um horizonte estratégico relacional, onde, o risco, o risco, então, de, desfazer, a relação, é, o não principal. Então, atravessar, esse risco, significa, também, expor, a relação, a possibilidade, de uma transformação. E, expor, também, os sujeitos, desta relação, o sujeito que fala, diz a verdade, parece, astra, o sujeito que ouve, também, há possibilidade, de uma transformação. Então, vemos, como, esta, esta linha, se, obviamente, podem, também, corrigir, dizer, a, nação da corda, mas, acho, que, efetivamente, essa seja, uma das linhas, principais, que, nos permite, de abordar, esse interesse, que o Foucault tem, perante a parazia. Vemos, agora, um outro, um outro texto, que é, da mesma altura, da Coragem da Verdade, ou seja, o que é o menismo, de 1934, e que podemos encontrar, também, nos volumes, do Dizekry. como o Foucault, efetivamente, vai tratar de um tema, que é um tema, muito semelhante, seja, ao tema, que aparece, ao interior da parazia, ou num caso específico, seja, o que significa, podemos traduzir assim, o que significa, este tema, de, de transformação crítica, vou abrocar, esta palavra, de transformação crítica, da subjetividade, a partir, de uma fala de verdade, de um discurso de verdade, que significou, e que significa, tudo isto, quando consideramos, a modernidade, como objeto, como objeto próprio, desta, desta teologia. E aqui, aparece, efetivamente, um termo específico, que eu vou tratar, também, nos meus estudos, ou seja, aquilo de ontologia crítica, de nós próprios. E, vemos como, neste, neste texto, que, onde Foucault, retoma, dizemos, o discurso do Kant, também, a interrogação do Kant, sobre o que é iluminismo, vemos como Foucault, efetivamente, dizemos, retoma, este, não só, simplesmente, o texto do Kant, mas a pergunta do Kant, ou seja, o que significou, pelo próprio Kant, se interrogar, e, se for, a pergunta sobre o que é iluminismo, que significou, e a resposta do Foucault, é uma, significou-se, interrogar sobre, o seu próprio tempo, a sua própria época, a sua própria atualidade, o seu próprio presente. Então, esta forma, dizemos, de ontologia, ontologia do presente, ontologia da atualidade, ontologia de nós próprios, como ele diz, é, efetivamente, ligada, e encontramos aqui, dizemos, há, há uma forma nova, que, que focou, individua, no âmbito, e no horizonte da modernidade, ou seja, há possibilidade de, colocar, uma linha, particular, de interrogação, da filosofia moderna, no interior, de uma, ontologia, do presente. Ela, dizemos, só para dizer, em, duas linhas, a partir do luminoso, a ontologia do presente, e a analítica da verdade, analítica da verdade, ou seja, de uma parte, há uma interrogação, sobre, a época, sobre, o presente, que o filósofo próprio vive, o intelectual próprio vive, e, do outro, dizemos, uma, interrogação, que está, de qualquer forma, destacada, desta, desta forma. E, então, a ontologia crítica, de nós próprios, que, o Foucault, individua, é a interrogação. Desculpa, desculpa, olha, não digas, individua, porque, isso não é, não existe, identifica, dissemina. Obrigado. Identifica, no texto, Essa pode, clara, acertada. Ah, absolutamente, corrigam, quando quiserem. A ontologia crítica, de nós próprios, é preciso considerá-la, não simplesmente, como uma teoria, uma doutrina, nem como um corpo permanente, de saber, que, se ocorre. É preciso concebê-la, como uma atitude, como um édoso, uma vida filosófica, onde, a crítica, de o que nós somos, é, ao mesmo tempo, análise histórica, dos limites, que, que, que são postos, de mas Pip, e, e, é, 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 de testes, sim, sim, da possível, da possível, de libertação. Aqui, em caráter particular, ou seja, vemos também uma coisa que acho que seja muito interessante, a partir do discurso que nós já fizemos sobre o caráter, que esta questão, esta noção, este tema da transformação do si, este tema do risco que o sujeito corre na parrasia, por chegar além dos seus próprios límites. E vemos como, exatamente o mesmo tema, chega aqui, não anda nem morre. Não sei se é preciso dizer hoje que o trabalho crítico implica ainda a confiança nos lumes. Ele necessita, eu acho, sempre, é preciso, é necessário, eu acho, sempre o trabalho sobre os nossos límites. Ou seja, um trabalho paciente que possa dar forma à impaciência da liberdade. Então, um trabalho paciente que possa dar forma à impaciência da liberdade. Então, vemos como, nos mesmos âmbitos, ou seja, no mesmo âmbito, porque a questão da primeira é de 1934, e o curso da coragem da liberdade, em vez de 1934, vemos como, exatamente, duas noções dos termos, que são também tão diferentes como de uma parte da teologia da parrasia, ou seja, das práticas da verdade, é ligada, tematicamente, no caso, efetivamente, a este problema, que na modernidade ocupa, no caso específico, Kant. Mas que, no caso específico, ocupa ele mesmo em dizer, quando ele diz, pode ser que tudo isto agora está destacado do problema do iluminismo em si. Agora, o tema nosso, e o que significa? Agora, continuar, dizemos, uma ontologia crítica de nós, no 1934, de agora às próximas gerações. O que significa tudo isso? O que significa dar, dizemos, uma direção ao esforço iluminístico do qual, evidentemente, nós somos filhos? E o que significa, então, nesse sentido, também, ligar, se podemos dizer assim, esse esforço iluminístico, que é reconhecido como uma ontologia crítica de nós próprios, o que significa ligar essa ontologia crítica a temas como uma arqueologia, dizemos, da parrasia, onde já vemos o que está, ou qual é o papel, dizemos, disso. Então, isto, só para dizer, então, retomamos para o último curso, estou acabado, mais 25 minutos e depois deixo. Este é outro tema, dizemos, que ocupa, efetivamente, a filosofia moderna, ao interior do qual o próprio Foucault reconhece o seu esforço filosófico. Mas existe, ao interior próprio da filosofia moderna contemporânea, um outro tipo de papel, um outro tipo de questão, um outro tipo de interrogação crítica. Essa outra tradição crítica não impõe a questão das condições sobre as quais um conhecimento verdadeiro é possível. É uma tradição que pôs a questão de o que é a atualidade. Qual é o campo das nossas experiências? Qual é o campo actual das nossas experiências possíveis? Não se trata de uma analítica da verdade, já fixa esta distinção, não se trata de uma analítica da verdade, mas trataria-se de algo que poderíamos chamar de uma ontologia do presente, uma ontologia da atualidade, uma ontologia da modernidade, uma ontologia de nós próprios. E vemos, então, como esse tema, se dizemos, de uma ontologia da subjetividade, acho que realmente seja a última palavra que o Foucault lança no futuro, a partir disso. O que significa uma ontologia da subjetividade, assim como foi uma ontologia da subjetividade tratando da papazia ou de outros temas? O que significa esta atitude crítica na modernidade? A resposta está aqui, por exemplo, da parte do Foucault. Então, vemos como o tema é, efetivamente, um tema criticamente individual, podemos ver como é efetivamente um tema comum, e como Foucault aborda esse tema, quer num horizonte particular que é aquilo da filosofia antiga, e num horizonte outro que é aquilo da filosofia moderna e também a sucessão. Então, simplesmente aqui, uma linha que eu quis escolher também por outros seminários, que acho que seja importante, porque é também um texto de 1934, onde ficou, efetivamente, de fala do cuidado do si como prática da liberdade. O que retoma, dizemos, os papéis da paralisia, os problemas da paralisia como no cuidado do si, mas deixa ver também como tem uma relação direta entre... e que também, dizemos, constrange esses temas a se relacionar num campo, num campo comum. Ou seja, a ética do cuidado do si como prática da liberdade. Vou ler, a liberdade é a condição ontológica da ética, mas a ética é a forma refletida que toma a liberdade. Vemos aqui, então, como Foucault retoma, ou seja, também desenvolve, sem... Provavelmente ele morra em três meses, quase sem saber que ele ia morrer. Então, temos também que pensar que o projeto filosófico de Foucault, que agora, nesta altura, está lançado no futuro, é um projeto que foi interrompido de maneira muito neta, muito forte. E, então, é a partir, dizemos, desses pequenos traços, podemos também identificar qual é a possibilidade filosófica que Foucault deixa ou lança no futuro. E aqui vemos, dizemos, a possibilidade de uma, eu acho que se possa chamar assim, de uma ontologia da liberdade, que está estritamente ligada ao próprio problema ético. É uma ontologia da liberdade que pertence à ética, a ética como forma refletida que toma a liberdade. Então, não podemos falar de liberdade, então, também de liberdade de, que é sempre uma liberdade de mudar forma, sem uma condição que é uma condição que pertence à ética. E aqui vou, simplesmente, não sei, resumir ou lançar, por exemplo, alguns pontos que queria, queria sinceramente discutir com vós, porque é uma, como, obviamente, de todo o seminário, de todos os seminários que foram feitos até agora, também discutindo com a Mata, a ideia deste seminário, também um seminário de, por exemplo, de discussão crítica sobre, ou seja, a ideia inicial de, por exemplo, quando passava com o Luís e o Mata, era também, realmente, de uma discussão a partir dos teses. Então, são, obviamente, hipóteses de trabalho, teses de trabalho, que acho que seja importante discutir. A partir do facto que todos os temas que estamos a tratar, são temas que aparecem agora, que não têm ainda uma bibliografia crítica tão consistente. Então, é realmente importante, dizemos, uma discussão entre nós. Somos, podemos dizer, os pioneiros de uma discussão crítica, efetivamente, lançada sobre estas coisas. Então, é algo que se possa dizer, antes de mais, que o pensamento da verdade que ocupa o último, indicou seja, em si, um pensamento ético, ou seja, que se tem, ou seja, a ética como, na exceção, por exemplo, que ele já disse, não? Não é só uma aptidão, ou na aptidão, no caso da modernidade, ou seja, a ontologia do presente é também uma aptidão, uma aptidão ética que o intelectual tem perante o seu próprio público. Então, o pensamento da verdade, quer no caso da arqueologia da paresia que o Foucault fez, quer no caso da interpretação do iluminismo, que o Foucault próprio faz nos mesmos anos, é sempre ligado, dizemos, a um pensamento ético que vai tratar, dizemos, o problema, que vai ser o segundo ponto, ou seja, da verdade como possibilidade de transformação da si, ou seja, como as práticas de verdade, ao interior do qual, das quais, ou seja, também a filosofia é uma dessas práticas, também a história da filosofia é também uma dessas práticas, são sempre ligados à possibilidade de uma, por em questão, o horizonte relacional. No caso específico da parresia, o risco de eu dizer a verdade como experimentação dos lindos. Temo, dizemos, porque continua a ser crucial e central nesta altura. E transformação do si como, e já vimos, por exemplo, numa das últimas citações, transformação do si como horizonte que caracteriza a liberdade dos indivíduos. Não há possibilidade da liberdade, então, também a parresia, também um estudo sobre a parresia, que pertence a este estudo, dizemos, de uma arqueologia da transformação da subjetividade. Como, efetivamente, quais foram as práticas que o ocidente imaginou, pensou, praticou para, dizemos, transformar um indivíduo e, digamos, atuar uma liberdade. Então, também uma ontologia, uma história da ontologia da liberdade. E, enfim, dizemos, os últimos dois pontos, dois temas que ele vai lançar, eu acho, no futuro, que são tratados em alguns artigos que podemos, dizemos, e podemos resumir assim, ou seja, de uma parte de uma antologia aberta da subjetividade, ou que vai ser lançado, depois deste estudo, ou seja, uma antologia de uma subjetividade aberta que, como uma antologia crítica de nós próprios, põe em questão aos limites das nossas formas. E, enfim, o estatuto específico que a filosofia pode ainda ter na posta modernidade, nos anos anos, é aquilo, obviamente, de um trabalho crítico. Um trabalho que é filho do iluminismo, em alguns casos, que é filho de algumas das práticas de verdade que o Foucault mostra. Mas que é também uma possibilidade, dizemos, que está lançado além do iluminismo e além, dizemos, desse associado que a modernidade teve em si. Enfim, eu simplesmente retomar esta situação, porque acho que seja importante para o individual realmente qual é o problema, esta impaciência da liberdade, que o Foucault próprio quis pensar. Não sei o que significa dizer hoje, o que o trabalho crítico implica, não sei se é preciso dizer ainda hoje que o trabalho crítico implica ainda a confiança nos nomes. Portanto, esse trabalho precisa, eu acho, sempre o trabalho sobre os nossos limites, ou seja, um laboral, um trabalho paciente, que dá forma à impaciência da liberdade. Então, essa impaciência da liberdade, eu acho que seja, dizemos, a característica fundamental desta ontologia da liberdade que constitui o último ato filosófico do Foucault. Obrigado. Então, primeiro, quero dizer que eu adorei ouvir você conversando, que isso, nossa, isso para mim é muito legal. A outra coisa, assim, dessas coisas que você disse, principalmente nessa história do trabalho, sobre esse trabalho paciente, né, sobre trabalho sobre si, isso para mim tem uma ligação muito, pode ter uma ligação muito importante com a psicologia. Porque, né, no trabalho, né, no trabalho de pensar os modos de subjetivação a que estamos expostos, né, e que efetivamente, é, torne nossa liberdade, né, então, assim, isso foi uma das coisas mais importantes, né, do que você levantou, acho que é bem interessante, né, assim, todo o movimento, pensamento que você fez. Uma das coisas que eu acho, também, pensando a proveniência, também, desse discurso do Foucault, né, é também como, efetivamente, dizemos, este, dizemos, este trabalho, não é, ele falou muitas vezes, obviamente, na psicologia, nas psicólogicas, não, nessa altura, nessas coisas, não, não vemos diretamente essas igrejas. Mas eu acho, efetivamente, que ele, ao menos, tenta de imaginar, tenta de imaginar uma possibilidade de prática, futuro que seja, digamos, além dos limites, das psicologias, das filosofias. E, se vamos ler, realmente, o que ele diz, em alguns casos, na Coragem de Verdade, eu acho, realmente, que é, o problema que ele tem, né, também, de, de dar uma continuidade, dizemos, ao esforço filosófico. E, de legitimar uma, o significado, pelo próprio, da filosofia na contemporaneidade, o significado, ou seja, o que é a filosofia? A filosofia, ele diz, é uma das práticas, de verdade, fora do mundo, que nasceram, etc. O que significa, por nós próprios, ser filósofos, é, isso é, acho, realmente, fazer uma arqueologia da filosofia, nesse sentido, é, que seja, o seu esforço, também, ao lado das psicologias, das várias disciplinas médias possíveis, não? E, acho que ele, vai, ele imagina, ou seja, o estatuto da filosofia, exatamente, como prática de libertação dos limites, de, contínua, ou seja, de trabalho paciente, da forma e paciência da libertação. Eu acho, realmente, que isso seja a última palavra de Foucault, sobre o próprio estatuto de si, como filósofo, e da filosofia como prática disciplinária na contemporaneidade, na modernidade. Mas, eu acho que isso, também, que eu estou dizendo, né, Jean, porque eu acho que isso abre um espaço de intercessor muito interessante, né, porque a filosofia, então, veja bem, no Brasil, a psicologia, ela pode estar ligada na formação, tanto à carreira, à carreira de saúde, quanto às ciências humanas. Sim, 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 sim. Né, e tem uma divisão muito clara de informação. Não sei, não sei em Portugal, é na, ou seja, tem duas disciplinas psicológicas, uma do lado médica, do outro lado da ciências humanas. Da saúde, né, e outro lado das ciências humanas. Sim. Eu trabalho numa instituição que a psicologia é do lado das ciências humanas, né, então, o nosso diálogo com a filosofia, né, sempre é muito intercessor nesse sentido, né, primeiro porque o Foucault, ele fala claramente como a parresia, né, ou seja, como o pensar os limites, ultrapassar esses limites depende das relações, né. Então, estando nas relações, é do campo relacional, é do campo da psicologia, né, e o quanto que é muito mais, quando a gente vai pensar nesse trabalho paciente, né, que nem a gente estava conversando com a outra vez, é sempre ético, estético, político, né, é ético porque vai trabalhar com valores, então, diretamente no entendimento ligado à filosofia, né, aos modos, né, aos modos, que é a estética, né, que vai, que vai ter como efeito políticas, políticas sobre o si mesmo, né, políticas sobre esse trabalho sobre si, né, então, a minha psicologia, né, tá muito, muito próximo, né, um diálogo muito próximo, por isso que eu tô aqui, né, com a filosofia. Eu achei muito legal a apresentação, foi bem legal. Uma questão, na verdade, são duas, duas questões. Primeiro, estava a pensar, por exemplo, aquela, aquela casa, o Platão, não sei se tem dito a verdade, se está, não sei se tem que o índio, o velho, mas já não me amam. É que tem o lixo, não sei se tem cultura. Dionísio, 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 Dionísio. O Tyrano, não sei se tem que falar. Sim, sim, sim. Já o que falaram Aristóteles, mas já se defendia uma ética mais baseada, num meio-termo, numa prudência, na prudência, na fronesis, um telerdo, Por um lado parece estar no sentido do que está aqui em causa, o que não tem nada a ver, é só uma questão, ou seja, parece duas correntes éticas também, com as formas de resolução, com a correntinha também se vai longe, mas se calhar não se vai se vão longe, não se testa por limites, é uma questão, são correntes, duas correntes éticas, se calhar, não sei, é só uma questão, por um lado são duas formas de entender a ética, uma etoria escotélica, do meio termo, da prudência, e por outro lado, uma outra que parece que o Foucault está de apelo, que é de estar de limites, e esquecer talvez uma prudência em favor de outra coisa, que vai aparecer, não sabemos muito bem o que é. E a segunda questão tem a ver com a questão dos níveis, acho que já falaram de outros contextos, que são, há aqui um quadro ortológico, há um quadro filosófico, mas que se for posto na prática, os campos de risco do que tu falas, na nossa sociedade são muitos e diversos, há o campo da imprensa, como é que tu dizes a verdade na imprensa, e quais são os caminhos, porque há muitas noções de poder diferentes para tu poderes dizer a verdade, e se calhar é um dizer que já está a partir do tomate, uma relação de forças a priori, para chegar a um determinado tempo, bateres voz e precisares de fazer um pequenino. E depois há outros tipos, dizer de cara a cara a verdade é uma coisa, porque há o rosto, que é toda a simbolização do rosto, que dá-lhe para os autores, que dá-lhe para as finanças, e então é sempre um dos níveis, ou seja, porque isto depois desdobra-se a muitos níveis na nossa prática e cotidiana, e isso tudo tens o teu trabalho também, também vai nesse caminho de procurar em diversos campos as diferenças específicas daquilo que está a apresentar aqui como uma estrutura. Então, eu acho, ou seja, sim, que tu já pensas no campo da imprensa, mas não necessariamente. Se pensamos aos casos, por exemplo, dos Novel, dos Novel, esse rapaz que teve informações reservadas, e que simplesmente pôs em questão um poder, um sistema de poder, revelando algumas das informações reservadas que ele tenha, simplesmente para dizer como este poder ao interior do qual ele trabalhou funciona. Então, não necessariamente temos que pensar a profissão intelectual nos próprios termos do século XX. Eu acho que também quem focou isto seja claro, seja que a profissão intelectual muda, e o trabalho crítico sobre os nossos límites, e o esforço de dar uma forma à impaciência da liberdade, seja não simplesmente um problema das profissões intelectuais, seja um problema, seja um papel que pertence a quem vive um presente, a quem vive um presente, às criaturas que vivem um presente. Então, todas as pessoas, a partir das próprias condições, podem exercitar, podem fazer exercício crítico nesse sentido. A partir da própria posição na sociedade da própria posição. Eu acho que isso seja muito claro. Também transforma também a ideia, como está transformada. Ou seja, o jornalista não é agora menos intelectual de um informático, sem dúvida, ou de uma pessoa que, em um modo de contexto, exercita uma forma de liberdade qualquer. Para a questão da credência, podem repetir no momento para que não percebam? Não é uma questão muito direta. É uma questão de... Professor, também me fizeste-me lembrar isso. Me parece que ser um modelo que se dá uma forma de... Não está bastante simples, mas vai no sentido, um modelo erético, que é uma estratégia espetélica, como está a dizer, é uma estratégia espetélica, do apelo à prudência e ao meio-termo, como uma forma de relação, e que pressupõe, em um certo sentido, uma espécie de limitar, desde a estabeleção, de ferir o outro. Eu estou a fazer uma leitura muito superficial, mas... Não, não, não... Eu acho que, de momento em que, efetivamente, o Foucault fala de uma... Sem dúvida, de um problema ético. Ou seja, a parresia é, efetivamente, a arqueologia da parresia, a arqueologia das práticas de verdade, pertence, em Foucault, sem dúvida, a um problema ético, a um problema de construção ética. Isto, acho de ser, também, das poucas coisas que eu mostrei, das poucas coisas que eu mostrei, das poucas coisas que eu mostrei. O que é o... O que, dizemos, Foucault tenta demonstrar que pode ser isto, é que, efetivamente, dizemos que o horizonte ético não é um horizonte como, por exemplo, em alguns casos da filosofia... É um horizonte que continuamente muda, que continuamente se transforma, continuamente... Ou seja, e então, tem sempre, dizemos, este problema, dizemos, de mudança de forma, do sujeito que estão em relação. Não é... Também, dizemos, nesses teses, sim, em alguns casos, fala do Aristóteles, mas não no caso particular. Mas, obviamente, o termo da rudência, que também é um termo histórico, no caso da... não, no caso da ética, da ética histórica. Mas, é sempre, dizemos, eu acho, pensado por Foucault, ao interior, dizemos, de um horizonte, é tipo, dizemos, de luta, unidiano, até o fundo, nesse sentido. Nesse sentido, até o fundo, ou seja, não é um horizonte pacificado, nunca. Não tenho uma questão, não sei se há alguma coisa. Não sei mais, também, digo, partigo um pouco, ali, da... 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 da integração dela. Mas, é, e, sobretudo, talvez, pedirem aqui... Tu não falaste muito na... na... no curso de argumento que é da subjetividade, não. Exatamente. Qual curso que ficou é a genética da subjetividade. Sim. Então, eu... Estarei mais a pedir alguma coisa também, não tenho que descansar para falar no... Uma hermenéutica? Eu não falei de uma hermenéutica de subjetividade, eu não falei de uma antologia mas eu não falei de uma hermenéutica de subjetividade, claro. A hermenéutica do sujeito, ele fala de uma hermenéutica do sujeito. Sim, exatamente. Esta é a verdade que fala por favor, aqui é uma verdade que ele entende, digamos, como subjetiva ou ela tem qualquer coisa que é mais do que subjetiva, ou seja, há qualquer coisa que necessariamente será comum a todos nós, pelo menos na contemporaneidade, pelo menos na atual questão. Sim, sem dúvida. E o conceito de distinguir o que pertence ao dois e o que pertence ao outro? É a questão da dobra. Se posso, posso. É a questão da dobra, que é o que está dentro e o que está fora. O dentro como essa seleção do fora. É. Não, é, minha, 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 minha. Não é, minha, 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 minha. Não, 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 não vamos para isso. Só por um lado, a gente está conversando. Para mim essa questão do que está fora, do que é do meio e do que é nosso, é a questão da dobra que o Fico fala. o meio é o fora o que quer explicar o nosso jeito? é, porque daí é circunstância é, mas no caso do Foucault não tem essa coisa do mundo externo porque a gente, a subjetividade não é senão uma dobra disso, uma seleção desse fora que nos cabe sim, toda a crítica que eu faço a subjetiva, a subjetiva, etc isso, então isso que, e aí a cada vez que esse mundo nos afeta, ele vai em nós tomar uma forma singular então o que está dentro é uma seleção desse fora, mas selecionado do modo como isso nos afeta, desse modo singular ok, mas em relação à questão da verdade a verdade é o genuíno não, eu acho, não, não, sim, que eu queria dizer isso ou seja, que temos também que distinguir ou seja, quando falamos disso, ou seja, eu falei num caso particular ou seja, que eu já disse não, que é o caso da paralisia então, é um tema particular que Foucault aborda nesta altura, etc e, dizemos, aparecia? aparece no curso sobre a humanidade do sujeito que o curso que apareceu, dizemos, o que eu comentei agora mas, obviamente, a humanidade do sujeito que Foucault, dizemos, vai tratar vai tratar também das práticas de verdades que não pertencem simplesmente a paralisia eu deixei ver como o tema da paralisia nos últimos dos cursos efetivamente tem um papel essencial e também interrogar porque tem este papel essencial eu acho que seja importante e acho que seja demonstrado de qualquer forma qual é, dizemos a linha de interrogação que Foucault a partir dos casos tem o problema da verdade em Foucault acho que seja um problema muito maior ou seja, que eu venho diretamente dos testes do 69 das palavras das coisas da história da loucura e também continuando ou seja, quando vamos interrogar, por exemplo o primeiro livro da história da sensualidade do Foucault é A vontade de saber é efetivamente, dizemos é um texto que onde a verdade dizemos a interrogação do si a interrogação principal a questão principal é porquê a partir de uma certa altura da modernidade as pessoas que iniciaram a interrogar-se sobre si sobre os próprios dos próprios fazeres isso permite agora a leitura que eu faço da introdução nesse primeiro livro faz muito sentido uma espécie de a verdade aqui é uma verdade muito individual cada indivíduo descobre a sua verdade através de modos muito específicos de organizar a sociedade solidária mas a pergunta na verdade é porquê as pessoas começaram a se perguntar dessa verdade sim é isso acho é porquê isso passou a ser importante o citamento vai também atrás porque o problema é a pergunta nasce na modernidade porque as pessoas se perguntam perguntam se alguma coisa quando dizem a modernidade que é teres a referir ao início é sim é o século 17 então vemos como o problema que o PUCU vê no presente bem na modernidade tem obviamente uma linha de interrogação mais larga mas quando dizemos o que é a verdade por Foucault o que em que sentido Foucault pensa a questão da verdade podemos só dizer Foucault prefira isso com certeza prefira falar de temas que podem ter é sempre eu me dizemos de uma maneira eu acho eu li algumas coisas de Foucault eu acho que posso dizer isso Foucault interroga interroga-se e interroga a partir de ou seja tratando de temas tratando de quando ele quer interrogar o problema das disciplinas ele aborda o problema das prisões quando ele quer interrogar os problemas o problema de lese que vai atrás dos filósofos os filósofos extraem exatamente o método é um outro método ou seja quando ele quer tratar por exemplo do problema do papel do nascimento da razão na modernidade ele quer tratar da história da loucura então como as pessoas iniciaram a ser separadas porque algumas eram loucos e outras não e seja é a partir das práticas que nascem os horizontes epistemológicos isso obviamente é um tema do Kanguyen antes de mais que era o mestre do Foucault então e esta lecção do Kanguyen sem dúvida vai ser a lecção que o Foucault toma e trata até o final então o que é a verdade temos sempre que dizer o que por que Foucault trata de alguns temas de algumas práticas de verdade e qual é o papel essencial que está ao centro destas práticas isso acho que seja a interrogação ou seja reinterrogar Foucault a partir deste ponto de vista é uma minha ideia essa é a tua viagem essa é a tua viagem que Foucault é a minha viagem a minha viagem é a minha viagem e eu estou a minha viagem A verdade, e a minha vida é que cada um faz de si próprio, resulta numa verdade sobre si próprio que pode ser diferente da natureza, cada um encontra o seu caminho, é certo, concordas com isto? Não sei. No caso da parresia, não há problema de concordar. No caso da parresia, não há problema de concordar. Pelo parresia, eu não retiro conclusão nenhuma para a minha questão, porque a verdade que está a ser dita, eu não sei se é a verdade universal ou se é a verdade sobre o próprio. A partir do passado, poderá ser mais do primeiro ambiente individual, se o individual não será relevante do ponto de vista social... A maioria trata-se de uma verdade individual, trata-se de uma verdade sobre si mesmo, não é uma verdade universalizada. Sim, pois está a dizer mesmo que os direitos e questões é a construtora, mas no caso da parresia que é quase. Nem universal, nem propriamente subjetivo, me parece. Eu acho que aqui o contexto é mais, digamos, dialógico. Mesmo no transformar do indivíduo, não é? Estou-te aí, é aquilo que eu referia. Mas quando nós temos as práticas e os textos do Brasil, do Paulo Freire, em certa medida, ele está a vivenciar este tipo de relacionamentos. Portanto, a verdade, quer dizer, ela não é... é uma verdade dialógica, não é? E que, portanto, não chega a ser universal, não é? Não tem porque ter serviço, mas nem sequer tem ficticidez. Então, porquê? É um fazer e refazer, uma descoberta permanente, não é? Mas que implica, digamos, a abertura, digamos, à outra parte que está no diálogo. Porque é transformadora. Tem uma hora que a questão fica. Porquê a verdade, porquê a busca da verdade própria, a busca da verdade sobre si mesma, pegou esse... Tomou esse âmbito, essa complexidade, esse status, né? E aí é toda a discussão que a gente faz sobre a verdade e o artifício, né? Então, pra mim, a grande questão da parezia que ficou aí nessa história é porquê o estatuto da verdade tomou esse papel junto com os mecanismos de poder. Porque daí, esse poder sobre si não é mais esse poder dessa relação consigo, né? E você passar a se considerar e aí esse tecimento, essa produção de si. É uma verdade que tem que ser procurada, né? Então, e é em função dessa verdade, da rústria dessa verdade, que você separa os indivíduos entre normais e loucos, entre o certo e o errado, né? E aí todas as outras dicotomias que não subjulam, né? E que ameaçam liberais. Tem que ter. Mas aqui, eu acho que existe um papel transformador, quer dizer, do outro lado, quer dizer, do que pertence à circunstância, mas o humano, não é? Quer dizer, é uma transformação permanente, não é? Por exemplo, se nós formos abencar, que é um dos casos que não tem sentido, digamos, a verdade universal ou a verdade cientificista, não é? Que é um dos casos que não tem sentido realíssimo, não é? Que é um dos casos que não tem sentido realíssimo, não é? Que é um dos casos que não tem sentido realíssimo, não é? É impossível, digamos, esta prática, por exemplo, numa situação de tribunal, em que, digamos, é impossível o sujeito, não é? Haver uma interação com o que está na posição de poder, não é? Porque ele assume-se como um funcionário burocrata, não é? Um funcionário burocrata. Quer dizer, que não aceita. Ele próprio ser transformado na construção de uma verdade ou na busca de uma verdade, que ao fim e ao cabo é um modo de vida, é um fazer de vida, diga-se? E, portanto, quer dizer, acaba por ser necessário, isto, ao fim e ao cabo, para mim a grande inquietude da interlocação é isto. Quando a outra parte é uma parte, quer dizer, que está extente, que não aceita ser transformada no processo, não é? E transformado, não é? Só existe a solução que é classificar o outro como um objeto, não é? Para do qual nós vamos ter, quer dizer, uma consciência, um real, como ser, digamos, um obstáculo, uma opção para nós, etc. Não é nada, não é? Mas, porque ele não é transformável, nem na... Ele não está sujeito, ele não está sujeito da relação. Exato. Não há relação, não há relação. Não há relação. Interrumpe-se. Interrumpe-se. No caso, limite com uma morte. Não há relação, não há relação. É, e é isto exatamente que o Foucault está dizendo. É de humanização mesmo. Que, para poder acontecer todo esse processo, tem que ter relação. Ou seja, a relação, quando temos uma relação, é uma relação de liberdade, também em muitos casos, não? Então, é uma relação de transformação, ou seja, da mudança de forma. Do momento em que, digamos, não temos transformação, já não temos geração. Sim. Não tem white story. Aí, vamos lá, para o que não? O afetar é ser afetado. Não é? Você variar... De momento em que... Isso é. E, portanto, é interessante, não é? Interessante é fazer um trabalho em termos de, em que medida, digamos, este poder transformar, é, 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 este, este processo transformador, não é? Este é tipo de escobertura, ao final cá, sim, transformação. Isso pode ser reconhecido ou não no seu papel, digamos, de professor e os discípulos. Entendeu? Em situação que, confio cá, para mim, quer dizer, há algo que permite, quer dizer, pôr como, como modo de observar isso, é exatamente a prática de Paulo Freire. Aqui, um algo que quiserem assumir. Portanto, um trabalho interessante seria ver em que medida, digamos, ele assuma a verdade, não é? Como algo que está, de modo inato, dialógico, a ser construído no seu processo, o próprio processo educativo. Ou seja, porque este processo implica um conceito educativo, de transformar... o próprio Foucault estudar também, quais foram, por exemplo, as práticas filosóficas, uma coisa dos estóis, não? Eu não falei, assim, do lembrimento das práticas que é a mensagem filosófica, mas, realmente, realmente, é um dos problemas tratados por Foucault, é o problema da relação entre e, não é específico. Sim. No caso específico, então... Ou seja, a Sêneca, por exemplo, as cartas abusíveis, não? Porque, efetivamente, temos essa relação, é uma relação que... Muito legal essa história, não é? A relação que coloca com o mestre, não é? Enquanto a história da relação com o símbolo. Sim. É muito bonito. Mas, agora, só para... Não, não tem mais. É uma questão curiosa aqui. Se há toda essa abertura, não é? Não podia mandar a redução e a transformação, etc. Sim. Pergunte-me se... Essa abertura dos limites, depois teremos que ver como é que ele entenda, ou onde é que... Se essa abertura da humanidade não pode ser posta em causa, A partir do momento em que se aliciar essa discussão e essa... E essa... E essa verdade individual, etc. A verdade individual para a maior parte de nós pode ser manter as coisas como estão. E não querer não perder o momento de viver. Por isso é que me parece que... Esta reunião que teve o sujeito vai encontrar, não é? Se for só isto... Pode chocar com outras coisas que eu aparentemente também quero. Primeiramente, com o que é um certo sistema social e etc. Por isso que é a história da relação consigo, não é? Sim, com certeza. Isso sim. Por isso a história da relação consigo. Porque esse limite, ele vai se modulando. É uma economia... Ele vai se modulando, né? Porque se há uma relação comigo, nessa relação, tudo o que eu quero, todos os meus desejos, todo o meu campo, ela está... Isso está implicado. Então, se isso... O que é limite e aquilo que eu não dou conta de mexer, que é mais ou menos isso que eu estou falando, né? Vai estar implicado e vai ser modulado nessa relação do limite. Isso é que eu acho que eu li provavelmente... Já agora, Marta, a questão que eu estava a colocar é... Se toda esta abertura que ficou, não é? Uma elemento e que é... Que é tão menóstico e próprio, quer dizer... Mesmo em diálogo e em... Se não pode ter como resultado, não é? Porque a indivíduo chega à conclusão que as coisas se devem manter mais ou menos como estão, em certas aspetas. Ou podes focar com outras coisas que eu, evidentemente, quero, não sei. Então, a primeira questão... Quer dizer... Não é? Não é? Pode haver... Pergunto se há aqui alguma tensão, não é? Sim. Por um lado, a defesa da Faveira. Ficou e... Não é? O próprio Blaser... Não, é por isso que as pessoas enlouquecem. É por isso que as pessoas enlouquecem. Porque o querer nunca é uma força monolítica. É sempre cheio de nuances, de querer e não querer, daquilo que... Se chegar à conclusão de que vai ficar como está, esse processo já... Você já não está no mesmo lugar onde você está. Isso tudo bem. Isso eu compreendo. Eu compreendo que é uma transformação permanente. É. Mas há transformações e transformações, não é? Sim. O seu aumento da temática de cuidar de si, da forma como focou agora, dificilmente um dia pode decidir ficar com o Estado. Porque se percepõe que antes desse exame de si próprio e essa dependência de cuidar de si, há uma falta de maestria sobre si próprio. Portanto, o sujeito é uma espécie de limite de resultado das circunstâncias. Ele compensa-se, vai, e a condicionar de paz, e a cultura pede dele. Portanto, a decisão de cuidar de si e de refletir sobre si, de se tomar a si próprio em mãos, não tem uma impressão das relações no tempo. Deixam de ser circunstâncias a determinar o sujeito, não se precisa determinar se a si próprio e a ser mestre de si próprio. Há se autodeterminar-se, autodeterminar-se, autodeterminar-se. Portanto, dificilmente se poderia pensar no que o sujeito significa como está. Assim, eu percebi que sou um contato das circunstâncias. Uma coisa é circunstância, outra coisa é sujeito em relação a circunstância. Sim, exato. Portanto, quando eu digo que fica como está, nós devemos ter os individuais, não é? Nós temos o sistema social e atuítico. Ah, bom, aí isto é... Cultural, cultural, cultural. Então, neste caso, quando a gente não causa mudanças individuais, a relação do sujeito com si próprio não necessariamente comum. Bem, assim, diretamente se possa ter um encontro. Claro, claro, claro. Mas a ideia que está em causa da filosofia humanista, que é basicamente aquilo que se reporta com esta questão de parar de si, é a ideia de que, independente das circunstâncias sociais ou políticas em que eu encontro, é ainda assim possível fazer de mim alguma coisa digna de existir, não é? Fazer da minha vida digna de ser bonita. Sim. Minha vida, como qual. Fazer da minha vida feliz, não é? Que é o verdadeiro. Exatamente. Independentemente das circunstâncias em que eu encontro. Aquela ideia que fica, mesmo sendo um escravo, ou ser feliz, ou ser mestre com o próprio. Interessante. Há uma decisão, de facto, entre a questão política, social e económica e a questão do sujeito, a grande individualidade dos sujeitos. É, não é separado propriamente, né? Porque daí aquela história, aquela história que eu falei, de ser a dobra, né? Pelo menos do que eu consigo pensar. Porque, por exemplo, tem momentos em que a sociedade, enquanto esse caldo, ela potencializa menos essa possibilidade de relação consigo. Eu julgo que os elunistas contestariam nisso. Como? Eu julgo que os elunistas contestariam nisso. Como? Eu julgo que os elunistas contestariam nisso. Eu não posso distanciar ou apertar completamente o meio e nem o encontro. Mas a ideia é que... Não, eu estava pensando na história da política que ele falou, né? Como é que a gente faz isso num campo político maior? Não fazia também. Não fazia também. Não fazia também. Mas, tá? Mesmo se tiver uma ditadura, uma ditadura, um genotritário, você pode ainda assim, se não determinar assim. Claro, claro. Eu só falei... Então, eu também queria só colocar uma coisa... Eu estou... Assim, eu adorei também, quero parabenizar, adorei o tema. Não conhecia esse conceito do Foucault. E estou cheia de ideias, não tenho tantas coisas, não sei se eu vou conseguir, assim, colocar um pouco o que me mobilizou, assim. É um conceito que mobiliza, você fica assim... Isso, com certeza. Então... É... Mas eu fiquei exatamente pensando sobre essa questão de como você pode unir, fazer uma interseção entre o espaço público e o espaço privado, né? Entre o político e o que é vida íntima, porque você foi falando. E eu fui vendo relações micro, afetivas, até relações políticas e... Desde uma relação democrática a uma ditadura e como é que você sobrevive, quanto sujeito, quanto indivíduo. Essa princípio fica-se para servir alguma coisa com as madonas. Pensamos ao caso do Sócrates. Ou seja, o Sócrates é... Ou seja, um dos casos, assim, processais da... Ou seja, um dos... Capustífite, não sei... Capustífite se diz? Um dos primeiros, não? Um dos primeiros. Um dos primeiros. Então... Esse é, mestre, apareciás com as cidades e também nas informações ligadas. Era, para poder dizer. sim, mas assim, trazendo um pouco para a nossa pegando alguns conceitos como é que a questão da ontologia da liberdade como é que foi feita ao longo da história essa construção, essa criação de práticas de liberdade essa é uma questão que para mim também é uma coisa muito que eu estou pensando agora nesse projeto que eu estou trabalhando como criar práticas de liberdade no presente, principalmente porque a gente convive, na verdade com realidades, principalmente em várias, na verdade, se a gente pensar na sociedade ocidental a gente tem mil realidades dentro da mesma quando a gente fala em ocidente ditaduras regimes totalitários, democracias a gente tem de tudo aqui do lado enfim, então como é que esses tempos todos vivem juntos eu não sei se alguém aqui já viu o filme que está em cartaz agora, Silêncio eu aconselho porque assim você foi falando e eu fui exatamente pintando o panorama que se trata exatamente do século XVII quando você falou que começa essa questão do pensar em si as questões sobre o si você se colocar enquanto questão enfim e se trata exatamente de dois padres portugueses que vão para o Japão falar sobre o cristianismo de fogar o cristianismo enfim mas o que me ficou disso? claro que isso tudo era lá eu estou isso e era toda aquela questão tipo e os padres eram levados a ter que apostatar que eles chamavam que eles chamavam negar a sua verdade para que eles pudessem sobreviver senão teriam tem a inquisição japonesa que também enfim torturava enfim que a morte era a inquisição deles que é igual como era no ocidente mas então assim aí o que que fazia o que que levava os padres a apostatar então se for assim a relação do discípulo e do mestre um dos discípulos não acreditou que o mestre dele apostatou negou a própria então foi que ele na Japão sabe perceber isso e quando chegou lá ele viu toda a realidade e viu que de fato o mestre dele apostatou e ele próprio acabou tendo que apostatar também negar a sua própria verdade diante das circunstâncias mas que ele próprio conseguiu construir para ele uma verdade que independia do meio que ele estava e aí eu acho que a diferença é da religião e da fé não é exatamente o que a mulher estava falando que ele conseguiu construir um caminho de liberdade para ele que aquilo ali era uma imagem pisar numa imagem de Jesus ou da cruz não era desconstruir a verdade que ele próprio no íntimo acreditava era só uma coisa política para o meio para ele continuar vivo para ele sobreviver aquela realidade hostil cruel enfim bárbara naquele sentido mas que a verdade dele a fé dele continuava e que isso é uma instância íntima e que é inabalável então eu fiquei pensando sobre isso eu saí do filme bastante assim você fica questionando as verdades e que às vezes você vê isso o que acontece aqui no Oriente Médio em todas as questões a gente está o tempo inteiro nesse confronto e aí bom mas a minha questão toda era para chegar construir caminhos de liberdade qual seria essa a ontologia e que eu penso que a arte tentando só na verdade eu queria dizer essa questão do caminho da arte que aí vem a minha questão que eu acho que a arte a Marília falou que a psicologia tem a filosofia eu acho que de alguma maneira a arte ela traz um caminho de construção dessa liberdade e que você ao mesmo tempo é quase como uma interface entre o público e o privado quem enuncia a arte está enunciando para si mas também para o outro e te faz pensar e não tem uma verdade nunca absoluta nesse caminho é aqui a construção de uma verdade artística que todos nós assinamos embaixo na equipe da vida com obra de arte exato que tem a ver com educação seja filosofia seja educação não seja psicologia eu acho que a história é a que o paradigma da arte não está a ver que está na sequência nos atravessa há algo que me preocupa quando eu posso estar na minha formada subjetiva e não querer mudar o problema eu acho que a questão chave para a cultura é a senhora acaba que eu entendo que o Paulo Fragur o conscientizar-se e que é um conscientizar como a senhora acaba e em relação caso contrário o persistir nessa verdade da sua liberdade a pessoa pode estar é no papel de opressor ou de elemento de uma máquina opressor a tal circunstância e portanto o problema é esse há uma fixidez ao fim e ao cabo nessa verdade que ali estava a ser dito que é uma verdade construída já pela circunstância que cresceu historicamente etc e que se está bem nesse papel mas o problema o problema é que quer dizer se se está a falar em termos de relações humanas não é o importante é acontecer da relação que vai afetar nem que seja o resistício do humano que ainda existe no outro que está como peça de uma máquina opressora ao fim e ao cabo de um sistema não é e que pode estar a sentir-se digamos no corpo de humano que tem como algo livre e a melhor própria que a gente tem quer dizer por esse problema das verdades não é do permanecer na verdade subjetiva ou não sei aqui etc sem abertura à relação está em que nós conhecemos os maiores ditadores não é conhecemos os mais humanos no seu universo restrito eu por exemplo como professor uma coisa que me chocou enormemente foi eu pude conhecer e até cara a cara um dos opressores do regime anterior que era ministro anterior e depois tive a neta com minhas alunas filha com professora colega e o universo é totalmente diferente ou seja havia uma concha esse mesmo humano e monstro na concha digamos da sua vida privada era a coisa mais mais humana digamos de dizer o lado interior e portanto isso é isso é fazer digamos não sei quer dizer é um problema da noção porque aí há um vejo para a noção mesmo não sei mas é um problema não sei se perante